Oi meninas, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e vou tentar gravar para vocês aí, né, minha rotina. Faz tempo que eu não gravo vídeo de rotina para vocês, né? E hoje é uma quinta-feira, já fiz tudo, já é onze e meia da manhã, já almocei, só que eu preciso agora limpar o fogão e fazer arroz para o Renan, porque ele não está em casa e não sobrou, porque só tinha um pouquinho na panela. Estou diferente, eu coloquei cílios, meninas, olha só. Aí dá a impressão, né, deixa, fica mais bonito, né? Aí dá a impressão que eu estou maquiada, hoje eu atendi uma cliente, ela chegou e falou assim, antes você está maquiada, eu falei assim, não, coloquei cílios. Aí, meninas, agora eu vou... queria dormir na verdade, né, mas eu vou fazer arroz para ele, mas antes de fazer arroz, eu preciso limpar o meu fogão. Então, bora lá, nem vou ficar falando muito aqui, bora acompanhar esse vídeo aí. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho, tá bom? Vamos lá. Começar, né, fazer essa... o que tem para fazer, porque o restante eu já fiz tudo. Olha só, meninas, o jeito que está meu fogão. Está dando vergonha. Faz dias que eu não limpo, por isso que está desse jeito. Agora vamos lá, né, dá uma caprichada. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Olha como... Se inscreva no canal. 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 E...